Simplesmente Deus. Quem acredita em Deus sabe o que é Deus. Boa. Só que o que acontece? Professor Samidana, por exemplo... O que tem? Questiona. Ele questiona. Muito? Mas eu quero as provas. Ele quer o que todos... Quero os números. Ele quer o imposto de renda da fé. Ele quer. E o que a gente dizia aqui é o seguinte. Até então, que estava no livro sagrado do nosso querido Davi, do rei Davi, todo mundo falava, não, não tem prova. Tá no livro. Cadê? Precisou ir um arqueólogo em 95. Isso estava escrito no livro sagrado lá atrás. Certíssimo. Precisou um arqueólogo, um Zé Mané, um Zé Ruela, escavar, achar o negócio para ele acreditar. Ele falou, agora sim eu acredito. Agora tenho provas. Por que isso, Rodrigo? Olha, eu estou com um desafio que falaram que ele não vai ler meu livro. Por que, Rodrigo? Agora eu não sei. Eu vou, eu vou. Por que que o ser humano é essa, Nietzsche? Sabe o quê? Porque se eu leio Nietzsche, que é, você pode ler meu livro. Claro. Não, não. Não, mas eu leio vários livros. Tem que ler. Vai devagar. Você vai ficar de ponta para cá. Tem que ler e absorver. Mas eu entendo, sem querer fazer jogo de comadre aqui, até o título do livro é um paradoxo. O ceticismo da fé. Porque, por incrível que pareça, eu como crente sou talvez o mais cético que tem aqui. Essa questão, por exemplo, que você falou. Do lado de lá, vou chamar do lado de lá, não rotulando como se fosse time de futebol. Do lado do ateísmo metodológico, existe também uma fé naquilo ali custo que custa. Então, eu vou contar essa história que você falou do Davi. Foi em 1991, só corrigir. 91. É, 91, um grande epigrafista da França, chamado André Lamère, descobriu na Estela de Mecha, que é um artefato que está lá no Museu do Louvre, que havia a expressão Beit David. E alguns de vocês são judeus, sabe? Beit, significa casa, David, Davi. David, David, casa de Davi. Mas aí é uma expressão que significa a dinastia de Davi. Resultado, o cara foi escrachado na Sorbonne, mesmo sendo um grande figurão, porque falar que o rei Davi existiu era uma coisa tão sem sentido, como se eu falasse agora aqui que eu sou terraplanista. Não sou. Sim. Resultado, ele ficou quieto, perdeu artigos científicos. Um ano depois, 92, foi quando o professor Avran Viran faleceu, do Hebrew Union College. Ele descobriu na cidade de Dan, na verdade não foi ele, foi a secretária, mas sempre a fama fica para o arqueólogo, uma inscrição do período do oitavo século com o Beit David. Tentaram de todo jeito desacreditar a coisa. Aí depois que realmente Davi existiu, falaram, não, tá bom, ele existiu, mas ele não foi o rei do reino unificado de Israel. Agora, ano passado, nós estamos em 2022, 2021, fizeram um artigo na Sorbonne, 23, obrigado, fizeram um artigo na Sorbonne, na França lá, onde você consegue ler as letras em relevo. O que tem embaixo que lê o relevo. E descobriram que André Lamer já estava certo desde lá atrás, que lá estava escrito Casa de Davi. Há duas provas arqueológicas existentes de Davi. E eu agora vou com a turma do Unaspe, até um abraço aí para todos os alunos do Unaspe, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde dou aula. Agora nós vamos em julho com alunos do Unaspe, outros também que não são alunos do Unaspe, para a escavação em La Rish, lá em Israel, onde o professor Josef Gaffin, que é o meu primeiro professor de arqueologia, e nós estamos comprovando que existiu o reino unificado de Davi, a fortaleza de Davi, comprovações de Davi datadas desde lá de trás. Aí, tudo bem, mas não pode ser desse jeito. Então, dos dois lados, por isso que eu vou defender também o cético, do lado do cético, mas do lado do crente, às vezes tem uma autoafirmação desnecessária, porque uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Essa é uma advertência que vale para ambos os lados da discussão.